Um helicóptero do Corpo de Bombeiros caiu na manhã desta quinta-feira, dia 30, no Distrito Federal. O acidente foi ao lado de uma faculdade em Vicente Pires. A aeronave de resgate com cinco ocupantes atingiu um carro que estava estacionado no local. Um vídeo gravado por testemunhas mostra o momento da queda. Na imagem, é possível ver a aeronave sobrevoando o prédio. Ao perder a altitude, ela parece tentar pousar no solo. Em seguida, surge uma nuvem de poeira que escurece a imagem e, então, ocorre um impacto. Os militares foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. A corporação informou ao site G1 que um dos feridos é médico do SAMU. A vítima sofreu um corte na testa e foi levada para um hospital particular. No momento do atendimento, o servidor estava consciente, orientado e estável. Além dele, havia uma enfermeira e três militares do Corpo de Bombeiros. Portanto, dentro da capacidade limite de seis pessoas. Apesar de não estarem feridos, esses quatro ocupantes receberam atendimento médico no local. O helicóptero estava a caminho de uma ocorrência em Vicente Pires e prestaria apoio no transporte de uma vítima de parada cardiorrespiratória. O acidente aconteceu por volta das 10h35 da manhã durante o processo de pouso. Em nota, a Força Aérea Brasileira disse que investigadores do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave. Já a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, afirmou que o helicóptero está com a documentação em dia e que a aeronave tinha capacidade para seis pessoas.